E a terceira, quando o Rua Nul recém lima fulano, mais ou menos em todo o rito da Dersan, acontece um acidente de tráfego entre a carreta privada com a marca Toyota D.E.N.A. na carreta estaduída com a marca Toyota Minibus, com a instituição ANATL, só que malu-lhe a área de cruzamento, a Itaraclaran. E o acidente resulta emanando lima-canec. Há um acidente de referência, a polícia transito dele, que é o que se afate no acontecimento, que é o identificação da carreta Rua Nul transporta vítima ciranebe Macanek no Hospital Nacional Guido Valdares, que é o tratamento. Comandante Trânsito Município dele, Inspetor Domingos Sarmento Ateten, caso o acidente de tráfego, submete-se-la para o processo de investigação que derona motorista cirane a declaração que é o que se afate no acontecimento de acidente. O acontecimento do acidente também é a Toyota Dina Box, que é a carreta minibox, que é o tratamento da 측o de cintura, então a carreta de Toyota нап売do, é o tratamento da Debora Semenyente. A carreta da Longa, cert Sammanian, a carreta da UABPA, já foi… a carreta da gel watershed. Comozo o acidente do acidente, é o noteiro do acidente de todo a relação que é o acidente do acidente com o acidente do acidente do acidente, Temos que ser um vínculo para o vínculo. O vínculo, nós estamos semelhantiga. Mas você ainda está em um vínculo com o vínculo de contas. O vínculo de contas, o vínculo da tarde é o prósito. O vínculo da tarde é o vínculo da tarde. Agora, o vínculo da tarde é o tratamento do Hospital Nacional de Contadas. Entretanto, carreta ruana assegura-se na IH Quartel Pentele Município Deli, na polo yang severe, ZMN.